Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo do DXCM, hoje estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês falando sobre motocicleta aqui no canal E a motocicleta que vamos comentar hoje é sobre a Aprila Tuareg 660, isso mesmo, motosão 660, novidade que chega no mundo do motociclismo Bom pessoal, mas antes disso quero convidar você que não foi inscrito no canal, já convido a se inscrever, ativar o sininho da notificação E vir trocar aquela ideia com a gente aqui no canal, que é o canal mais diversificado aqui do YouTube Onde falamos de motos, trazemos vídeos sobre manutenções em geral Passeios, viagens off-road, passeio on-road e vamos que vamos No vídeo de hoje pessoal, vamos estar falando aqui sobre a Aprila 660, a Tuareg né, que acabou de ser lançada aí Essa moto ela foi apresentada um conceito em 2019 e agora em 2021 a Aprila lançou oficialmente a motocicleta Mas vamos lá, o que nós brasileiros podemos esperar dessa motocicleta? Bom, em primeiro lugar pessoal, a Aprila não tem fábrica no Brasil Ou seja, essa motocicleta viria para o Brasil, como já são importadas hoje né, as motos da Aprila Seria importada, não teria fabricação nacional E isso, lógico, dificulta um pouco o acesso Acaba colocando aí, deixando as motocicletas um pouquinho mais caras Do que o comum, de que as motocicletas fabricadas aqui no Brasil Mas isso é normal, hoje nós já temos esse procedimento de importação aí Para motos da Ducati né, que é feita assim Até pouco tempo a BMW também era assim, a Traife era assim Agora elas tem fabricação nacional né, montadora nacional Elas montam aqui no Brasil Mas por enquanto, tanto a Aprila, quanto a Ducati, quanto a KTM Elas não tem fábrica no Brasil, então essa motocicleta seria importada mesmo Por meio de um intermediador Que faz essa intermediação e traz a moto para o país Essa moto pessoal, ela vai chegar Lembrando que não é um vídeo muito técnico Eu não gosto de fazer vídeo de ficha técnica Porque isso aí vocês acham em sites por aí né E outros canais no Youtube O meu intuito é mais de comentar mesmo Falando um pouco dessa moto Ela tem 7 cavalos a mais de potência De que a sua principal concorrente A Yamaha Teneré 700 E quando eu falo concorrente, por quê? Porque a Teneré 700 agora acaba de ganhar Oficialmente uma concorrente no mundo Isso mesmo pessoal Ela reinava sozinha Desde seu lançamento Desde quando a Yamaha lançou a Teneré 700 Ela reinava sozinha Ela não tinha concorrente direto aí Agora ela tem Ambos os modelos Tanto a Touareg 660 Quanto a Teneré 700 Não tem aqui no Brasil A Teneré 700 já temos aí em países vizinhos Como o Paraguai Mas no Brasil ainda não chegou Então provavelmente Se a Prila vier para o Brasil Como importada aí Pelo intermediador Provavelmente ela tem grande chance De chegar no Brasil antes da Yamaha Teneré 700 Por quê? A Teneré 700 A Yamaha não usa meios de intermediação Para importar motocicletas Ela mesmo que faz essa transição Porém Devido a questões de custos E por ter fábrica nacional A Yamaha não costuma fazer Não tem esse Esse costume de trazer motocicletas Ou seja Então pode ser que a Prila Chegue no Brasil Antes da Teneré 660 O que isso muda para o Brasil? Bom Não adianta a gente ficar muito alegre Por se tratar de uma 660 Mas a Prila Ela é uma marca premium Faz muito sucesso na Europa Com o público O seu maior público É o público europeu E porém Não é uma motocicleta De baixo custo Pessoal Essa motocicleta Ela sairia hoje Em torno de Se fizer em conversão direta Aí do euro Lógico que o preço Não é feito assim Mas ela saia Em torno de 60 A 70 mil reais Isso estaria na faixa de preço Da Teneré Da Teneré 700 Porém Isso é A gente fazendo aquela conversão direta Não sei se essa moto Se trouxer ela para o Brasil Qual será o preço ainda Mas só sei que é Uma baita moto Totalmente voltada Para o estilo trail Totalmente voltada Para o estilo trail Não Ela é uma moto Big trail Muito imponente Muito bonita Lembra muito A Teneré 700 Inclusive até os pneus Elas usam O mesmo modelo de pneu Que é o Scorpion É o Pirelli Scorpion Isso que eu acho muito bacana Que inclusive eu estou usando Aqui na minha Teneré Também esse pneu Muito bacana Acho muito bonito E o estilão aventureiro Suspensão Com longo curso na frente Garfo telescópico Com dois discos de freios Essa moto é muito Achei muito legal Muito bonita Vale Vale a pena ressaltar Que pelo fato De não termos Repetindo mais uma vez Fabricação nacional Quando vier para o Brasil Se ela vier Pelo meio Os importados Assim como vem Hoje a RS Lembrando que Já tem uma Prila rodando no Brasil Que é a RS 660 Então se essa moto Vim também Pelo meio De importação Pode ser que o preço Não seja Tão agradável Mas vamos ver E vocês O que vocês acharam Da moto Comenta aí com a gente Deixe um comentário Deixe sua opinião Se seria uma boa Se você acha Que essa moto Vai vir para o Brasil Se eles vão importar Ela Se vai ter Futuro aqui no Brasil A Prila 650 Se será uma ótima Concorrente aí Para a Teneré 700 Beleza? Então é isso aí Quero agradecer a todos Que acompanhou o vídeo Até aqui Um grande abraço Valeu, valeu E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo